A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta a flex. Vamos lá, volto. 5, 2, 3, 4. Right and bend. Left and go. Right and bend. 5, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Então, sempre alho, refém, resta. Vai te descanso. Fim querendo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Vai ser chá, vai ser chá. Lóg este é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.